Música Vou contar de uma passagem A vida de dois irmãos Ele iria um descontínuo A respeitar religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração Música O seu irmão Dorvalim Falava dando rezar Deixe de falar sozinho Isso não me adianta nada É melhor você dormir Acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar como é safiar Se você não acredita Não precisa acreditar Mas que existem outros mundos Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Bom dia, José foi embora E pro seu irmão falou Fique com este elógio Lembrançado Nossa amor E nunca mais se encontraram Muitos anos se passou O relógio desmanchado Na parede Já me ficou Música Música Certa noite Dorvalim Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassado Com todos e padaladas Seu corpo ficou arrepiado Meia noite de magava No seu relógio No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho O telegrama recebeu Abriu pra ver o que é Seu corpo estremeceu Dizia que a meia-noite Seu irmão José morreu No outro dia cedinho